Olá, Cenas do Brasil está no ar! Estamos ao vivo para todo o Brasil e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr e também pelo nosso twitter www.twitter.com.tvnbr. Participe com a gente! Construção civil, ciências, pequenas e grandes empresas, campo e cidade. Dentro e fora de casa, as mulheres estão por toda parte e ajudam a construir o nosso país. Essa é a ideia da campanha lançada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. De cada dois empreendedores, um é mulher. No programa Minha Casa Minha Vida, 86% dos contratos está no nome das mulheres. Temos hoje 421 delegacias especializadas no atendimento às mulheres. E nos cursos de capacitação profissional, 65% dos alunos também são mulheres. Apesar dessas conquistas, ainda temos barreiras a enfrentar. Na educação dos afazeres domésticos, as mulheres gastam muito mais tempo que os homens. No mercado de trabalho, as mulheres ainda ganham menos quando ocupam os mesmos cargos que os homens. E a violência precisa ser combatida em todas as suas manifestações. Como vencer esses demais desafios para as mulheres? O que podemos de fato comemorar neste Mês das Mulheres? É isso que vamos conversar hoje sobre essas e outras questões com as nossas convidadas. Estão aqui com a gente Tata Algodinho, que é Secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Iguacira Oliveira, socióloga e integrante do Colegiado do Centro Feminista de Estudos e Assessoria Cefêmia. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Olha, e antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de um vídeo, um documentário Profissão Mulher, de Gabriel Gastão Dinh. Vamos lá. Essa própria história das mulheres, ela só foi possível por conta, tá? Revolução Feminina. Revolução Feminina. As mulheres de 100 anos atrás não tinham acesso à política, não tinham acesso à educação e não tinham acesso ao mercado de trabalho da mesma forma como as mulheres atuais têm. Isso é fato. Mas isso não significou que as mulheres de hoje são mais felizes ou que as mulheres de hoje vivem em uma sociedade igualitária. Portanto, o projeto da Revolução Feminina, ele é ainda questionável. A luta foi nesse sentido de primeiro marcar as diferenças, porque era preciso marcar as diferenças. Foi a época da queima do Sutiã, que hoje já não precisa mais fazer isso. Mas naquela época foi fundamental, não foi uma bobagem. Foi fundamental. Eu acho que o campo do trabalho diminuiu para os homens, né? Então, os homens ficaram sem espaço. E não que a mulher não tenha direito, teria, mas que nem na minha época eu fui criado diferente, que o homem tem que sustentar a mulher. Graças a Deus, assim, eu cozinho bem. Já trabalhei também de cozinheira, né? Cozinho bem, assim. Eu cuido, assim, de casa. Mas só que a necessidade é tanta, né? Que se você ficar em casa, o marido já não tem que dar umas condições melhores, né? Então, se você quiser umas condições melhores, ajudar dentro de casa para ter uma vida melhor, você tem que trabalhar, né? A maternidade, hoje, ela é um empecilho dentro do mercado de trabalho. Às vezes, as amigas aqui brincam, falam assim, aí, tá terminando o dia, né? Não, não tá terminando, né? Tá começando. Porque a gente vai para casa e aí começa em casa. E eu vou dormir 10 horas, 11 horas da noite. E no outro dia eu levanto 6 horas da manhã. Porque eu tenho que arrumar o lanchinho delas, tenho que arrumar roupinha, porque eu mando elas para a escola com lanchinho, com roupinha. Para elas ficarem o dia inteiro, porque elas vão ficar o dia todo lá. Então, tem a necessidade de eu, não é só levantar e, tem aquela rotina, né? Mas é gostoso. É muito bom, assim, é... Olha que elas dão aquele sorrisinho, que eu chego em casa e falo, mamãe, nossa, compensa. Compensa tudo. É difícil, mas compensa. A cultura é centrada na produção masculina, né? Quer dizer, a gente está, pelo menos estava acostumada a pensar que quem faz, quem age, quem chefia a casa, quem mantém a família é o homem. Quer dizer, existe uma figura tradicional da sociedade patriarcal em que quem atua é a figura masculina. Quer dizer, na nossa tradição, a mulher era vista como a pessoa que ficava em casa cuidando de, não de filho, mas das amas que cuidavam dos filhos. Seria a mulher aí por vaidade, né? Para não ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Aí eu não estou de acordo, não. A mulher, ela não sai somente para trabalhar, sim, ela sai para ajudar o seu marido em casa, porque muitas vezes o homem sozinho não tem condições de ficar mantendo a casa direito. Meu marido, que começou, né? Faz 23 anos que ele lava carro. Depois ele adoeceu e eu trabalhava fora, mas eu larguei do meu serviço e vim trabalhar aqui para continuar o serviço dele, né? E a menina, a minha filha também, a Milena, me ajuda. Ela dá os acabamentos, eu faço a lavagem aqui e ela entrega os carros, ela busca os carros para mim. É ela que comanda também junto comigo, né? Eu nunca imaginava que eu ia fazer esse serviço, mas eu gosto desse serviço que eu faço. É a mulher aí entrando mais uma vez no mercado de trabalho. Nesse primeiro momento do vídeo, a gente viu um pouquinho do que foi a revolução, desde a Revolução Feminista e agora, a mulher, um novo momento da mulher. Eu queria começar perguntando para a Tata Algodinho, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O que mudou para a mulher nesses últimos 50 anos, Tata Al? Eu acho que mudou muita coisa. Mudaram muitas coisas boas, né? Uma das coisas importantes que o vídeo mostra, mas mostra como a sociedade, assim, não consegue ver com tanta igualdade ainda, é o direito da mulher ter uma profissão, trabalhar fora, se realizar no trabalho, né? Criar uma carreira. E isso é uma conquista muito importante. Se a gente pensar que no começo do século XX, lá no comecinho de 1900, as três principais reivindicações do movimento feminista, simplificando um pouquinho, eram o direito de trabalhar fora, o direito de educação, de escolaridade, frequentar a escola e o direito de voto, Nós vamos ver que hoje, as mulheres já têm uma boa parte dessas coisas, mas ainda enfrentam muita desigualdade e, às vezes, essa incompreensão de que trabalhar, ter uma profissão, é uma coisa importante para a pessoa fazer parte da sociedade, né? E isso é um direito das mulheres, tanto quanto os homens, elas não estão tirando o lugar dos homens, elas estão ocupando os 50% que lhes compete, né? Isso é uma coisa muito importante. O voto é uma conquista importante, mas nós ainda temos um número pequeno de mulheres nos espaços de poder, de decisão política. Claro que no Brasil, a gente não pode esquecer nunca, com uma presidenta mulher e tantas ministras de Estado, claro que o Brasil está numa posição privilegiada. Mas quando a gente vai olhar no Congresso, menos de 10% das mulheres são parlamentares. Apesar de uma mini-reforma aí, né? Apesar de termos uma mini-reforma, ainda não temos tantas mulheres assim como deveria. Nem todo mundo também acompanha o que está escrito na lei, né? É um problema isso. É, tem um problema de que a cota não é seguida exatamente como deveria, mas o problema principal, eu acho que ele está vinculado ao sistema eleitoral brasileiro, que não permite que a cota seja eficiente, porque o voto é individualizado e o sistema de cota é previsto para voto em lista. E também, claro, ocupar espaço de poder é um pouquinho de cotovelo também, né? É também romper com a ideia de que quem manda na sociedade são os homens, porque ali você tem um poder muito concentrado. Então, mistura preconceito com dificuldades objetivas, porque enquanto as mulheres forem vistas como as principais responsáveis pelo cuidado com a casa, o cuidado com a família, sobra menos tempo para a política, para o trabalho, para o lazer. Então, a gente tem que mudar esse equilíbrio. Na sua opinião, Guacir, é uma questão cultural também? Com certeza, é uma questão cultural que as mulheres têm batalhado muito para poder superar, para transformar. Você falou e o vídeo que a gente viu antes mostrou o tamanho da mudança que nós mulheres operamos na cultura brasileira, né? Porque mudaram as nossas vidas, mudamos, nós mudamos as nossas vidas, mas mudamos a vida de toda a sociedade brasileira. Construímos outras possibilidades para os homens, para as mulheres, para as crianças. Hoje, o mundo em que a gente vive é um mundo onde se reconhece a injustiça da desigualdade, não é verdade? A desigualdade existe, existe de maneira super grave nos espaços de poder, como a Tatal acabou de dizer. O Brasil é um dos últimos colocados na América Latina em termos de participação das mulheres nos espaços de poder. E a sociedade brasileira, quando elege uma presidenta e quando elege outras mulheres, está dizendo que quer mudar essa situação, tem disposição para isso. E a gente tem um sistema político que ainda não corresponde a essa intenção da sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira, ela está muito à frente do que é o sistema político hoje. Ela também está muito à frente do que é o mercado de trabalho hoje. Quer dizer, esses espaços, eles oferecem muito mais limitações, impedimentos, interdições para as mulheres do que aquilo que a sociedade quer ver. Não estou querendo dizer com isso que a sociedade é uma maravilha, está todo mundo buscando a igualdade, não é assim. Significa que está mudando de alguma maneira, pelo menos a cultura, o pensar da população, o pensar do homem, da mulher, também como mulher, como pessoa própria. Isso muda também, não é? Com certeza, muda e quando não muda, a violência acontece. E aí eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso no Brasil, porque a situação da violência contra as mulheres é algo preocupante. Existem muitas iniciativas, políticas públicas, a lei Maria da Penha, a vontade das mulheres de denunciar e fazer justiça. E com tudo isso, apesar de tudo isso, apesar de toda essa disposição, o número de assassinatos de mulheres cresce sem tréguas no Brasil, o que significa que a violência, de uma maneira geral, aquilo que é espancamento, assédio moral, enfim, toda sorte de violência também deve estar crescendo, né? Se o número de assassinatos cresce. Isso acontece muito, por exemplo, quando a mulher assume o espaço, por exemplo, dentro do mercado de trabalho e sai de casa. Segundo o IBGE, 96% das mulheres que trabalham fora, trabalham dentro de casa, então ela tem dois turnos de trabalho. Essa violência se dá também muito por esse espaço que a mulher ganha, mas que também precisa ocupar da mesma forma o trabalho que ocupava antes. Ou seja, isso não é dividido, né? Entre homem e mulher ainda. Então, eu acho que a gente, a violência, ela é um sintoma muito grave da desigualdade, né? Ela é como uma ponta dolorosa do iceberg, porque é aquilo que mostra como, às vezes, várias conquistas, como o direito de trabalhar fora, de ter rendimento, de frequentar escola, o direito de voto, ainda não se transformaram numa igualdade efetiva entre mulheres e homens. A gente viu no vídeo algumas falas, né? Como as mulheres estão ocupando o nosso espaço, ou quando a gente chega em casa e aquilo não é bem recebido, porque você trabalhou o dia inteiro e não cumpriu um papel tradicional. Então, é verdade que a gente tem mudanças, mas é verdade também que essa mudança mais profunda de perceber que homens e mulheres têm efetivamente possibilidades iguais na sociedade, precisam ter, precisam ter. Isso faz parte de construir uma riqueza junto. Você mesmo estava perguntando se a violência se manifesta assim. Ela se manifesta, às vezes, por isso, por coisas banais, né? Coisas banais, porque uma mulher quer sair para ir ao cinema, encontrar com as amigas, ou o companheiro ou o marido desconfia que ela pode estar saindo para namorar outro, como se essas coisas fossem justificativas para a violência. Ou, às vezes, até mesmo, coisas que ainda parecem absurdas, mas que aparecem nas denúncias. Se a mulher quer estudar, ela quer trabalhar fora, ela quer se colocar como independente. Então, por isso que eu acho que a gente, é muito importante a gente pensar. Trabalhar fora, estudar, participar da sociedade, participar do grupo do bairro, do sindicato, de ir em associações, isso faz parte de construir condições de igualdade para ir mudando o cotidiano. Porque se não mudar o cotidiano, toda hora vai aparecendo como essa desigualdade ainda está enraizada. Nós vamos ver mais um trecho do vídeo, o documentário Profissão Mulher, de Gabriel Castandini. Vamos lá. É como se as próprias mulheres legitimassem uma sociedade patriarcal, ao passo que também estão lutando para a inserção da mulher na sociedade capitalista. Eu sou mulher e uso cor de rosa porque diz que rosa é cor de mulher e azul é cor de menino, não é assim? Então, há certas imposições culturais nas quais a gente vive e com as quais convive, sem nem, às vezes, ter consciência de que isso é uma imposição de ordem cultural e, às vezes, muito autoritária. Toda mulher nasce com esse sonho de ter filhos, com esse sonho de casar. Eu não tenho esse sonho de ter um filho, ficar grávida, ficar barriguda. Eu não tenho esse sonho. A vida é muito agitada, a gente trabalha muito, viaja, temos um espírito meio aventureiro. Então, eu não me vejo grávida, eu não tenho esse sonho de ter um filho hoje. E talvez nem tenha, mas adotar, estamos abertos a adoção. As mulheres, elas sempre foram reclusas, pelo menos a grande parte dessa história. Elas sempre tiveram como lugar delas a casa, o privado. Se nós formos pensar aí nesses 6 mil anos de história de humanidade, Há poucos anos, há poucos séculos, ela ganhou o espaço público. Portanto, ganhar o espaço público não foi simplesmente abrir a porta de casa e sair à praça. Foi saber sair de casa. E saber sair de casa foi, sem sombra de dúvida, um movimento muito cauteloso. O meu relacionamento com minhas filhas é um aprendizado diário na questão das tarefas, na questão do relacionamento que elas estão crescendo. Cada uma tem um gosto, uma vontade. E eu, como mãe, assim, tô brincando de boneca. Às vezes eu falo assim, elas falam assim, Ai, mamãe, eu quero uma boneca. Aí eu viro e falo assim, Ai, eu já não preciso de ganhar boneca, porque eu tenho duas bonecas pra brincar, pra trocar, pra, sabe, cuidar. Mas é gostoso, muito gostoso. É algo assim que não tem como explicar, só passando, só tendo. O trabalho doméstico tá sendo, de certa forma, recuperado no campo dos valores, que é uma coisa que também havia, antes não havia, não. O que a mulher queria era sair pra rua pra trabalhar lá fora. Não tem necessidade de trabalhar, eu quero dar o melhor pra elas. Então eu preciso trabalhar. Gostaria muito de ficar com elas, mas não posso. Ao mesmo tempo que tem momentos que eu sei, assim, que ninguém é princesa 24 horas, mas há momentos que é maravilhoso você poder acompanhar o crescimento do seu filho. Quando eu entro nos meus momentos de crise, eu penso assim, não, é uma causa positiva, eu tô ajudando o futuro da minha filha. O casal tem que ter consciência de que a família é uma instituição. Desde que eles tenham consciência de que a família é realmente uma instituição, trabalhar fora ou dentro não implica em prejudicar a família. No caso, quando eu trabalhava, se era só minha renda, tinha aquela cota. E no momento que ela passou a trabalhar, favoreceu bastante, ela me ajudou nos gastos com os meus filhos. E a gente até tem levado uma vida melhor. O modo de enxergar o mundo da mulher é diferente do homem. Por quê? Porque eles são diferentes, só por isso. São diferentes, são diferentes fisicamente, são diferentes culturalmente, que têm interesses diferentes. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Oi, menina! Oi! Então, antes da gente continuar o nosso debate, eu já tenho aqui perguntas dos nossos telespectadores. O Jerônimo de Oliveira, do Rio de Janeiro, quer saber, ele diz assim, que, na minha opinião, o problema da dificuldade das mulheres é a dupla jornada, o trabalho dentro e fora de casa e o fato das empresas terem gastos em casos de gravidez. O que vocês acham disso? Eu queria começar a perguntar para a Guacira. O que você acha, Guacira? Olha, eu acho que realmente a dupla jornada é um grande problema para as mulheres. A gente enfrenta a dupla jornada, esse 44% de mulheres no mercado de trabalho. A grande maioria enfrenta uma dupla jornada pesada. Na verdade, quer dizer, o dia inteiro de trabalho e depois mais o trabalho em casa. Isso significa impedimentos para as mulheres, significa estresse para as mulheres. Significa impossibilidade, muitas vezes, de assumir determinados postos de trabalho que seriam mais desejosos, melhor remunerados. As mulheres têm que abrir mão disso por causa da dupla jornada de trabalho. E é necessário, é absolutamente fundamental que haja mais serviços públicos. A gente precisa de creche, educação infantil em tempo integral, escolhe em tempo integral. Não são só as crianças, né? O Brasil também é um país que está com uma população envelhecendo. Então, também tem os cuidados com os idosos. E as mulheres têm sido encarregadas desse tipo de trabalho, desse tipo de responsabilidade. Uma responsabilidade que pesa exclusivamente sobre as nossas costas, ou quase que exclusivamente sobre as nossas costas. Então, é preciso que dentro da família se compartilhe, mas que também a sociedade se responsabilize, o Estado se responsabilize. Ultrapassar essa injustiça da dupla jornada de trabalho, tenho certeza que vai possibilitar uma mudança enorme na desigualdade que hoje existe no Brasil entre mulheres e homens. Desigualdades que estão, como disse o telespectador, em relação à remuneração. Desigualdade que está em diferentes espaços da vida das mulheres. Então, eu acho que é o desafio dessa década, espero que se vença nessa década, é esse, né? É isso que eu queria saber, então, Tatal. Há a possibilidade, o governo tem pensado nesses desafios, até porque a Jurema Nascimento, aqui de Brasília, quer saber o que pode ser feito pelo governo, tanto para equiparar o salário das mulheres com os homens, como também tentar resolver essa questão da mulher, da dupla jornada de trabalho da mulher. Então, o governo tem feito muito nos últimos anos. Se a gente pensar, por exemplo, que em 2011, 2001, o número de crianças, o percentual de crianças de cada, era de 11% apenas de crianças em creches e hoje nós estamos em 21, quase 22%, dobrou numa década. 22% ainda é pouco? É muito pouco, porque, como disse a Guacira e o Jerônimo, a dupla jornada de trabalho é uma das dificuldades fundamentais para que a mulher tenha igualdade. O governo tem investido muito em política de creche e educação infantil. Há um programa hoje de ampliação das escolas em tempo integral, porque na sociedade brasileira também há uma tradição de que não é melhor ficar em casa do que ficar na escola, o que não é verdade. Para a gente poder trabalhar fora, tem que ter escola em tempo integral. Outra questão importante são políticas sociais que dão o direito das mulheres terem filhos quando elas querem ter, porque, como a gente viu, tem algumas que não querem. Também é importante garantir que elas não sejam discriminadas porque não querem ter. Foi mencionado a questão das empresas serem prejudicadas quando elas têm que arcar com a licença maternidade. Vamos discutir um pouquinho esse ponto. Primeiro assim, a licença maternidade é um direito social. Ele é um direito das mulheres, mas ele é um direito da sociedade como um todo, porque a sociedade precisa de gente jovem. Nós queremos que a sociedade se mantenha, se reproduza. Então, não é um ônus para as empresas. Primeiro, porque a licença maternidade até quatro meses, que são os 120 dias tradicionais da licença maternidade, é pago pelo INSS. Pela Previdência Social hoje, né? Pela Previdência Social. Então, ele não é pago pela empresa. O governo fez, além disso, uma proposta de extensão para os 180 dias, também pagos pelo governo e aí mais subsidiado ainda. Então, é muito importante que a gente veja isso como direito e não como um ônus. A Fernanda Paiva, de Uberaba, Minas Gerais, está perguntando exatamente isso. Se a licença maternidade de 180 dias em caso de gravidez vale para todas as trabalhadoras ou ainda depende das empresas. Como é que está essa política? Ela ainda não vale para todas as trabalhadoras, porque ela é uma política que foi definida no último período por adesão das empresas. Então, a empresa tem que aderir ao programa da licença maternidade de 180 dias. O restante, quem não aderiu, continua com o direito de quatro meses, que é a licença de 120 dias. Mas isso vem se ampliando na sociedade brasileira, porque é essa a questão que a gente vem insistindo. garantir políticas sociais, é claro que tem um custo. Não existe nada que é de graça. Quando a gente tem uma educação pública, para ela ser de qualidade, é preciso que haja investimento nessa educação. É preciso que haja investimento na licença maternidade. E o governo vem tentando convencer a sociedade de compartilhar isso como direito e não como custo. Então, Guacira, essa questão de acúmulo de função, as mulheres imaginavam isso lá na Revolução Feminista? Será que era isso mesmo que elas queriam? Ter acesso ao mercado de trabalho, mas também ter que chegar em casa e fazer todo o trabalho doméstico, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Elas pensavam nisso? Olha, pensava, eu acho que a Revolução Feminista começa brigando muito por esse compartilhamento das tarefas domésticas. Desde o início, essa é uma briga, a briga para ter direito ao próprio corpo, a briga para acabar com a violência contra as mulheres e a briga para dividir de maneira justa as tarefas domésticas, os cuidados na família, acabar com o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. E eu acho que porque houve esta luta feminista é que nós conseguimos hoje ter esse número de mulheres dentro do mercado de trabalho. E é porque a luta feminista das mulheres continua, não acabou, porque a desigualdade é tremenda, não é verdade? É muita injustiça, que a gente está construindo essa possibilidade de que na família haja maior responsabilidade pelas tarefas domésticas, cresça lentamente, muito lentamente, que o Estado se responsabilize, não é? Foi só nessa Constituição, 20 anos atrás, que se assegurou que a creche, por exemplo, é um direito de todos os trabalhadores, que é um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos de idade. Luta de quem? Das mulheres, né? Então, é porque as mulheres lutam que a situação das mulheres está melhorando, que a gente está se aproximando mais do que a gente quer. Não é porque as mulheres lutam que as mulheres estão sofrendo. Eu sinto que tem um certo discurso na sociedade que culpa a luta das próprias mulheres pela dupla jornada. Não, a dupla jornada é culpa do machismo, é culpa do poder patriarcal, é culpa da ganância capitalista. É isso que produz a dupla jornada, não é a luta das mulheres. E isso começa onde? De dentro de casa, da própria mulher, de exigir ali, o que acontece a partir daí? Como é que isso pode mudar? Eu acho que começa em vários lugares ao mesmo tempo. Porque a gente viu ali muitos homens falando que acham que a mulher tem que trabalhar mesmo, que ela precisa ajudar dentro de casa. Isso já... Ele já tem essa mentalidade, mas será que tem a mentalidade do outro lado também? Tem. Nós vimos no vídeo as duas interpretações. Aqueles que acham, às vezes, que... Teve um que mencionou que a mulher vai trabalhar fora por vaidade. Que fosse por vaidade. Vontade de ter uma profissão, vontade de ter uma carreira. Isso é uma coisa positiva, é ajudar a construir a sociedade. Eu não chamo isso de vaidade, né? Eu chamo isso de uma perspectiva de vida, um desejo de se construir profissionalmente, um desenvolvimento pessoal e cultural, uma cidadania que todos nós devemos ter. Por outro lado, é interessante a gente perceber que também essa entrada, como a Guacira mencionou, ela é resultado das mulheres colocarem para a sociedade que a gente não quer mais desigualdade. Que nós queremos compartilhar dentro de casa e fora de casa. Então, o que a gente tem que mudar pessoalmente é correto. O que tem que mudar dentro da família é correto. E tem que mudar dentro da sociedade também. Não adianta mudar um lado só. Isso começa dentro de casa, Guacira? Essa mudança? Começa de dentro para fora? Ao mesmo tempo em todos os lugares, eu acho. Quer dizer, eu acho que dentro de casa a atitude é muito importante, mas também na hora em que uma jovem que ainda não é a dona, a chefa de uma família ou tem a sua própria família adulta, resolve estudar mais, investir mais na sua educação para poder ter um outro lugar no mercado de trabalho, é um investimento que ela faz e que pode mudar a vida dela. Ela não começou necessariamente dentro de casa, embora evidentemente você tenha que ter um suporte dentro de casa para fazer isso. Mas é essa mudança, essa experiência de estar na escola, essa experiência de ter um acesso ou um horizonte no mercado de trabalho mais amplo, gera possibilidades, oportunidades, condições outras para as mulheres. Então, dentro de casa precisa sim ter mudanças. Agora, se não houver mudanças dentro de casa, as mulheres estão ainda assim abrindo as portas, superando obstáculos, na verdade. Nos anos 70 é que houve o divórcio no Brasil, né? E as mulheres, muito antes que o divórcio fosse legal, já estavam procurando os seus lugares próprios, sua independência, enfim. A gente sempre esteve nos vários frontes tentando construir o nosso lugar. Bom, voltamos ao nosso debate. A gente já falou sobre a violência da mulher, mas a gente sabe que nós temos aí uma lei que passou pelo Congresso, foi aprovada em 2006, foi sancionada pelo presidente Lula. O que a gente pode dizer que mudou a partir dessa lei? Eu queria começar com a Guacira. Mudou muita coisa. Primeiro, o Estado brasileiro teve que tomar providências para assegurar aquilo que já estava previsto na Constituição brasileira, que era que o poder público tinha que proteger a mulher da violência, punir os seus agressores. E isso não estava colocado antes. As mulheres tinham uma enorme dificuldade. Cada vez que as mulheres iam buscar uma delegacia, iam à justiça para enfrentar a violência que estava sendo cometida contra elas, elas se encontravam muito desprotegidas. Então, as mulheres passaram a confiar mais de que o poder público estava ao seu lado, a denunciar muito mais e a buscar a sua autonomia dentro da sua própria casa, o respeito maior que ela buscou, tendo a convicção de que haveria uma proteção, a impunidade estava no seu fim. Então, eu acho que houve uma mudança de mentalidade, uma mudança nos serviços públicos, uma mudança na cabeça dos homens também. Os homens passaram a entender que não ia mais ficar do mesmo jeito, que violência contra a mulher era crime e seria punida de maneira severa. Então, a lei Maria da Penha passou a ser uma das leis mais conhecidas desse país. Eu acho que, depois da Constituição, é a lei mais popular. Todo mundo sabe para que ela serve, todo mundo sabe que ela vai punir. Homens e mulheres conhecem o que é a lei Maria da Penha. E eu acho que esses anos de vigência da lei mostraram que ter uma lei é importante, mas que a efetividade da lei é uma construção dura, difícil, que além da violência que a mulher sofre dentro de casa, ela pode sofrer violência institucional e essa violência institucional reproduziu outra vez a violência contra a mulher. Quer dizer, ir a uma delegacia não é o bastante para estar protegida da violência. Às vezes, a violência se repete na delegacia. É isso que a Luciana Freitas de Vitória, no Espírito Santo, está até perguntando. Pergunta se não falta uma ação mais eficaz da polícia. Segundo ela, as mulheres vítimas de violência não denunciam porque os agressores acabam não permanecendo por muito tempo na cadeia. E, com isso, elas temem sofrer novas ameaças e agressões. Gostaria que você respondesse essa pergunta, Tatal. Então, a lei Maria da Penha, ela foi muito importante para que fosse reconhecido na sociedade brasileira que a violência contra as mulheres é crime. Não é um problema de relação pessoal entre marido e mulher, não é um desentendimento, é crime. Não pode ter violência contra as mulheres. Agora, os instrumentos da lei, que são a criação do Juizado Especializado de Atendimento à Mulher para garantir que a justiça julgue e puna os agressores, a mudança e o aumento do funcionamento das delegacias de atendimento à mulher para garantir que a polícia haja e acolhe as mulheres da forma mais correta possível, isso também é um processo. E uma coisa importante, que talvez ela esteja se lembrando, é que durante o processo de aplicação da lei, houve também muito debate no Brasil. Havia uma compreensão de que a violência contra as mulheres era considerada um crime de menor potencial ofensivo. Então, as mulheres tiveram que brigar pela segunda vez para que a lei fosse reconhecida como um outro elemento, que era não pode haver uma negação da gravidade dessa violência. Portanto, a mulher não precisa reconfirmar que quer que o marido ou o agressor seja punido, porque no primeiro momento da lei havia, inclusive, isso na sociedade. O próprio judiciário, às vezes, se perguntando, mas ela tem que representar de novo? Ela tem que confirmar que quer mesmo que haja punição? Então, há uma mudança hoje na própria aplicação do serviço judiciário, das defensorias, das delegacias, que hoje já sabem que é crime contra as mulheres, tem que ser punida, ela não tem que confirmar que, além de ir na delegacia, ela tem que dizer, não, eu vou e eu quero reconfirmar que eu quero que aquele agressor seja punido. É o grande desafio agora, Guacira, tirar a lei do papel, então? É, é um grande desafio. Em todos os lados, né? Com certeza. Agora, esses dias, a gente está vendo o julgamento do goleiro Bruno, né? Aquela atrocidade que foi cometida, um crime absolutamente bárbaro, e que é uma situação onde o desafio de cumprir a lei mostra a que ponto a crueldade do não cumprimento da lei pode chegar, né? Uma jovem que foi à delegacia buscar socorro, buscar proteção, ficou desprotegida e foi barbaramente assassinada. A mídia tem mostrado diferentes situações desse tipo, assim como também tem mostrado situações importantes em que as mulheres encontram apoio para superar a situação de violência, mas com certeza implantar essa lei, enfrentar a violência é um desafio relevante, porque o número de assassinatos de mulheres está crescendo todos os dias no Brasil. E se não houver serviços para proteger, serviços para punir, serviços para apoiar as mulheres vítimas de violência, essa situação tende a se agravar e as mulheres não podem suportar tamanha violência. É isso que a Patrícia Cordeiro, aqui de Brasília, também pergunta à nossa telespectadora. Ela quer saber quem age quando é feita uma denúncia pelo DISC-180 e se as mulheres que denunciam recebem algum tipo de assistência. Como é que é isso? Então, o DISC-180, que é a central de atendimento às mulheres nos casos de violência, ele orienta as mulheres qual o serviço que ela deve buscar, dependendo de qual é a situação específica, porque os casos de violência são diferenciados. Há momentos em que a mulher está procurando apenas uma informação de como ela deve proceder. Então, o DISC-180 orienta a mulher, procure um centro de atendimento à mulher ou busque um serviço de saúde, porque às vezes é um caso de agressão física ou de agressão sexual que ela tem que buscar diretamente já um serviço de saúde. Às vezes, o caso é de buscar diretamente a delegacia da mulher ou, muitas vezes, ela quer apenas uma informação de se ela reagir, qual será a consequência sobre ela. O DISC-180 e a Secretaria de Política para as Mulheres está buscando ampliar esse serviço, mas ele já mostra para a gente o quanto é importante. Nós temos, por exemplo, em seis meses do ano passado, 2012, só para a gente poder ter um dado, nós tivemos 400 mil ligações. Você sabe o que são 400 mil ligações para o serviço buscando ou denunciar um caso específico de violência ou buscar uma orientação, o que é que eu posso fazer se, por acaso, isso acontecer? Ou denunciando casos que não são pessoais, são da vizinha, da conhecida, de alguém da família. Isso mostra para a gente, como a Guacira mencionou e como as perguntas vão nos instigando a dizer, nós temos que ampliar o atendimento público. Pois é, exatamente isso que a Aline Amaro também está com dúvida, tem muitas dúvidas, né? As pessoas não sabem o que é violência e aquilo que também não é violência. A Aline Amaro, de Itabaiana, em Sergipe, ela disse que o noivo dela não deixa ela ir para a academia, fazer caminhada, sair sozinha de casa. Ela quer saber se isso também pode ser considerado um tipo de violência. Guacira, responde para a gente rapidamente. É violência, sim, é violência. A pessoa é uma restrição de liberdade da pessoa, é um constrangimento, uma restrição de liberdade e ela pode buscar ajuda para isso, ajuda nos serviços públicos, porque esse tipo de atitude muitas vezes é seguida de ameaças físicas para que a pessoa não saia. Pois é, dá para prevenir então? Porque aqui é uma questão de prevenção, não é? Eu estou tentando me prevenir contra algum tipo de violência? Não, dá para prevenir. Por isso, um serviço muito importante é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Porque o Centro de Atendimento é um lugar para ela buscar quando ela está buscando orientação, ela está buscando prevenção, ela quer se fortalecer, ela quer se informar. Ele tem um papel diferente da delegacia, né? Na delegacia, a gente vai fazer a denúncia. É quando o caso de violência já se transformou num caso de violência mais explícita, agressão. Quando a mulher ainda tem dúvida ou às vezes ela tem dúvida se deve denunciar. O Disque 180, ele é muito importante por causa disso também. Você tem a chance de telefonar, conversar, se informar. O Centro de Atendimento à Mulher, na concepção das políticas públicas do atendimento às mulheres nos casos de violência, ele é o organizador da rede do atendimento à violência. Porque ele serve exatamente para que a mulher busque a orientação e busque prevenção. E aí eu queria conversar com essa telespectadora, né, Guacira? Vale a pena viver uma relação afetiva com alguém que quer te tirar as liberdades? Vale a pena esperar para ver, pagar para ver? Porque como a gente mencionou, a Guacira mencionou e a gente sempre diz, Quando chega na agressão física, provavelmente, muitas ameaças, muitos casos de agressões de outro tipo, que são o constrangimento, a ameaça, a humilhação, já aconteceram. E, na maioria das vezes, quando chega na delegacia, não foi a primeira vez. Quando chega na delegacia é porque aquilo, provavelmente, já chegou num nível de intolerância absoluta para a mulher. Nós não queremos que chegue na delegacia. Nós queremos que tenha delegacia quando precisa. Mas é muito importante que as mulheres se fortaleçam e saibam que a sociedade não pode mais aceitar essa violência cotidiana, que é a violência, às vezes, que começa na piada, começa na brincadeira, começa no quero isso, não quero aquilo. Não deixo isso. Como não deixo? Duas pessoas iguais não podem conviver numa relação onde eu não deixo um fazer isso. Quem não deixa é quem manda, não é isso? E se tem quem manda e quem não manda, não tem igualdade. A gente está terminando o nosso debate, eu queria saber um pouquinho da opinião da Guacira nesse assunto. Dá para prevenir? Dá para buscar formas de prevenir, Guacira, na sua opinião? Com certeza dá para buscar formas de prevenir. Nos próprios serviços, como a Tatal colocou, Mas também existem muitos grupos de mulheres, muitas organizações do movimento de mulheres que podem apoiar a Aline e outras mulheres. Isso tem sido uma trajetória de muitos anos das mulheres. A solidariedade, o apoio na hora que a mulher precisa enfrentar uma situação de violência, na hora que a mulher precisa de apoio para a decisão que ela está tomando. E existem inúmeros grupos de mulheres, o Cefêmia é um desses grupos de mulheres e a gente se coloca à disposição para facilitar algum tipo de contato na cidade em que ela mora, ou que ela mesma busque na cidade onde ela mora, as organizações de mulheres, organizações feministas. E eu quero colocar aí agora um minuto, para a gente já estar terminando, infelizmente, mas eu queria dar um minuto para as considerações finais, colocando uma pergunta interessante da Maria Fernanda, que pode ser respondida dentro dessas considerações. Ela está dizendo que essa geração de filhos, sem respeito aos idosos, sem limites, não é fruto da quantidade de tempo e energia que destinamos ao trabalho? Seria a hora de nos dedicarmos mais à casa e à família? Devemos resgatar nossa feminilidade também? Também, às vezes, fico com essa dúvida, queria que vocês incluíssem isso nessas considerações finais. Guacira. Eu acho que as preocupações delas são justas. Realmente, a gente está vivendo uma sociedade violenta e a questão do cuidado com as pessoas que a gente ama é fundamental. Agora, a gente não tem que se culpar por isso, não, se responsabilizar por isso. A gente tem que buscar mais gente, além de nós mesmas, para compartilhar essa responsabilidade. Mais instituições para compartilhar essa responsabilidade. O sofrimento das mulheres, a privação das mulheres, o confinamento das mulheres dentro de casa, não vai ser o que vai trazer melhores condições de vida, maiores oportunidades, mais felicidade para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. Então, esse é o grande desafio que está colocado. A gente começou aqui falando da questão da dupla jornada, da autonomia das mulheres, e essa questão remete de novo a esse início da nossa conversa. De maneira que vamos celebrar esse 8 de março acreditando que nós, mulheres, podemos construir a ideia da justiça, a ideia da parceria dentro das nossas casas e a ideia de uma cidadania plena, onde a gente tenha nossos direitos garantidos. E só para quem quiser também, nós temos o site do Cefêmia, é o www.cefêmia.org.br. Tá tal. Bom, na sociedade hoje, as mulheres estão conquistando muitos passos. E uma das coisas muito importantes, que a gente acha que é importante com essa pergunta da Maria Fernanda, é para a gente pensar a responsabilidade com a família, com as crianças, com o cotidiano, não é só das mulheres. Ela é de todas as pessoas da sociedade, ela é do governo, das empresas, das escolas, dos professores, dos políticos, dos maridos, das mulheres, dos jovens, meninos e meninas. E a gente, para investir nisso, nós temos procurado fazer com que as escolas tenham também programas em que os professores discutam com as crianças a igualdade entre meninos e meninas. Então, isso vai mudando cabeças. Nós discutimos a prevenção. Tem uma campanha muito boa da SPM hoje, em relação à violência, que chama Compromisso e Atitude. Que é uma campanha para que todos os órgãos da sociedade e os indivíduos assumam a sua parcela de que acabar com a violência contra as mulheres é uma tarefa de que acabar com a violência contra as mulheres é uma tarefa de todo mundo. Então, prevenir, construir igualdade é tarefa de todo mundo. Não pode pesar só sobre os ombros das mulheres. Por isso, é importante ter serviços, mas é importante também que cada uma mulher, cada homem na sociedade, assuma a sua parcela. E eu queria dizer para vocês, com todos os telespectadores, as telespectadoras que participaram, que para a gente comemorar essa igualdade, a gente tem que ter ousadia. E não pode achar que a responsabilidade é só nossa. É de todo mundo. As mulheres saíram para vencer e nós estamos vencendo. Muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui conosco. O Cenas do Brasil está ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre Conquista das Mulheres e agradecemos mais uma vez a presença das nossas convidadas. Tata Algodinho, que é secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. E Guacira Oliveira, socióloga e integrante do Colegiado do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia. Nós agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube, www.youtube.com.br E também pode mandar sua sugestão para o nosso programa, pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook, barra TV NBR ou pelo Twitter, barra TV NBR. A sua opinião é muito importante para nós. Antes de encerrarmos, vamos assistir ao vídeo da campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem como eslogan, cada vez mais as mulheres conquistam seu espaço, cada vez mais o Brasil também é feito por mulheres. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá! Maria dirige sua empresa Joana conseguiu sua casa própria Tereza deu um basta à violência que sofri em casa Marcela está escrevendo seu futuro Cada vez mais as mulheres conquistam seu espaço Cada vez mais o Brasil é feito também por mulheres Acesse o site Conheça seus direitos Governo Federal Legenda Adriana Zanotto